Olha, a usina, eu pensava que era nuclear, mas ela é termo, hidrotérmica, hidrotérmica, de Boeing. Eu já vim, eu tenho até vídeo no canal, antigo, eu com meu primo Charles, a gente aí dentro. Esse é da Georgia Power, só essa aqui que tá funcionando, tem duas funcionando, tem duas moenda aí, gigante velho, tá vendo ó, ela é de carvão, carvão lá no fundo. Esquentar a água aí, esquentar a água, acho que tem entrada aqui, não tem nada não, passa pela frente aí. Vai, não, porque não, aqui é direito. Mas vai entrar nela, né? É, vai entrar nela, aí ó. Bichona aí, ó. É, fio. Foi. Valeu. Não é tão prático.